Oi e aí pessoas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo aqui e ainda não é inscrito, não esquece de se inscrever, não esquece de curtir esse vídeo, não esquece de mandar pra um amigo. Essas são coisas muito simples, muito fáceis, que fazem o canal crescer e muito. Hoje a gente vai comentar aqui um pouquinho porque que a gente adora cuidar de uma hortinha, adora ter uma florzinha, uma plantinha em casa, mas a gente odeia estudar botânica. Porque não faz o menor sentido, né? Quando a gente gosta de uma coisa, geralmente a gente quer se aprofundar. Com os estudos dela. Mas isso não acontece com a botânica. E isso também não acontece com a citologia. A gente adora saber o que acontece dentro do nosso corpo humano, a gente adora saber sobre nós, mas a gente não gosta de estudar as células, não gosta de estudar organela, não gosta de estudar proteína. E o que será que a citologia e a botânica tem em comum? Geralmente elas são disciplinas muito acadêmicas, são disciplinas com nomes que não estão presentes no nosso cotidiano. São disciplinas que têm imagens que não estão presentes no nosso cotidiano. E essa falta de proximidade com conteúdos que não estão no nosso dia a dia faz a gente se desinteressar pela coisa. Então é a primeira vez que o professor entra na sala de aula e ele já começa a falar difícil, já começa a falar que a prova vai ser muito complexa, que vocês não vão passar. Então você acaba não tendo a menor vontade de aprender aquilo. Você não tem tesão em saber o que são aqueles nomes tão complexos. Mas será que essa falta de atração para com a botânica é só por conta da academia ou existe alguma coisa física nos homo sapiens para que a gente não goste mesmo de aprender sobre as plantas? Então existe uma coisa chamada cegueira botânica. Cegueira botânica é quando a gente consegue perceber as coisas ao nosso redor que são filogeneticamente semelhantes a nós. Então muitos animais a gente consegue perceber, certo? Quando a gente olha para o dia a dia, o que você percebe? Pois é, qualquer coisa que se mova. E as plantas geralmente elas não se movimentam, a não ser que esteja ventando. Só que o nosso dia a dia é totalmente ligado às plantas o dia inteiro. A gente sempre vai ter, nem que seja uma só mudinha em casa, a gente sempre vai ter algumas árvores na nossa rua. E mesmo assim a gente não sabe nem o nome delas. Não sabe nem o nome geral, nem o nome comum e nem o nome científico. É engraçado, as pessoas sabem que existem mamíferos, as pessoas sabem que existem répteis, as pessoas sabem que existem anfíbios, mas as pessoas não sabem que existem angiospermas, giminospermas, pteridófitas, briófitas. Mas, meu caro amigo, se você está preocupado por perceber que existe cegueira botânica dentro de você, relaxa. Existe uma origem neurofisiológica nisso tudo. Segundo o Van Der See Schussler, aproximadamente menos de 1% de todos os dados que a gente consegue observar são processados dentro da nossa cabeça. Só que a gente dá preferência para algumas coisas, como por exemplo, padrão de cor, movimento e ameaça. Então quando a gente está lá na savana e daí a gente vê uma árvore que a gente sabe que é ameaçadora para a gente, se a gente comer a gente vai morrer instantaneamente. Mas a gente vê um leão ao lado dessa árvore, a gente vai dar preferência ao leão, certo? Óbvio. Então existe esse default nos seres humanos. Porém, existem exercícios que fazem a gente sim treinar essa nossa observação. Só que, por conta do nosso cotidiano, por conta do nosso dia a dia, por conta da urbanização, por conta da tecnologia exacerbada presente, do nosso presente, a gente acaba não tendo tanto contato com o mundo externo e, consequentemente, não tendo muito contato com as plantas. Além disso, dentro ainda do ensino básico, existe uma negligência muito grande para com a botânica. Então é meio que um ciclo que se retroalimenta. Quando esse professor do ensino básico estava na faculdade de ciências biológicas, aquele professor de botânica era mais velho, ele era muito acadêmico, ele não levava a campo. Então as pessoas só ficavam dentro da sala de aula aprendendo o que era colenquima, xilema, floema. E aí essa pessoa que está se preparando para ser professora, ele não gosta de aprender botânica. Ele não gosta de botânica. E essa pessoa se forma, vai para o ensino básico da aula e ela vai gostar de dar botânica? Não, senhor! Ela não vai gostar de dar botânica. Porque ela não aprendeu a botânica de uma forma prazerosa, ela não aprendeu as coisas mais legais que tem em botânica. Ela não sabe nada sobre dispersão, ela não sabe nada sobre polinização, Ela não sabe nada sobre o padrão de cor nas flores e o quão isso é importante pra polinização, pra gente. Pra gente comer, pra gente se alimentar, pra gente comer fruta, pra gente comer legumes. E aí ela vai lá e ensina pro aluno, que também não se interessa, porque essa pessoa que está ensinando não se interessa e aí esse é um ciclo que se retroalimenta. As professores acabam deixando a botânica totalmente pro final, porque primeiro que eles não se importam com a botânica, não acham que é importante botânica. Só que eles se esquecem que botânica também vai cair no vestibular. E quando botânica cai no vestibular não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil porque, um, as pessoas não sabem do que se trata aquilo, e dois, botânica é difícil, gente. Botânica é uma disciplina como qualquer outra, ela é difícil. E ainda mais difícil porque aqueles nomes todos não estão presentes no nosso cotidiano e nem vão estar, e tudo bem também. A gente tem que às vezes aprender uma partinha chata pra compreender o porquê que a parte legal é tão legal. Além disso, botânica é extremamente importante na vida das pessoas, é extremamente importante reconhecer plantas venenosas, é extremamente importante saber montar um jardim, uma hortinha vertical, se você quiser, na sua cozinha. Como é que a gente vai plantar uma cenoura? Por que a gente tem que plantar cenoura na vertical e não na horizontal? E entender que os animais nem são assim tão mais legais do que as plantas, sabe? As plantas podem e são muito atrativas. Foram as plantas que nos tornaram o que a gente é hoje, seres sedentários, a domesticação da horta, o entendimento do que é uma semente, de como essa semente cresce. Portanto, a gente precisa quebrar esse nosso ciclo. E essa é uma mensagem também para você, futuro biólogo. As pessoas precisam reconhecer o meio em que elas estão inseridas, as pessoas precisam entender o porquê que o agronegócio pode ser tão maléfico à sociedade. As pessoas precisam entender porquê que a gente precisa estudar a biodiversidade das plantas. As aves, os macacos, as tartarugas são importantes, muito importantes. Mas as plantas são seres primários. As plantas servem de alimentação para muitos, se não todos os animais, de certa forma, indireta ou diretamente. Por que a gente tem tanto desmatamento e a gente não fala sobre isso? Por que continuam genocídios indígenas e a gente não fala sobre isso? Tudo isso está relacionado com a cegueira botânica. E como mudar meu futuro professor, minha futura mãe, meu futuro pai que está aí assistindo? Ir a campo. Ir a campo faz a gente voltar às nossas origens. Ir a campo faz a gente sentir com as mãos, com o nariz, colocar a coisa na boca, experimentar se aquilo é bom, se aquilo é ruim. Perceber a diferença nas folhas das plantas. Por que uma é pequenininha? Por que a outra é tão grandona? Mais atividades laboratoriais. A exploração dos temas mais atrativos em botânica, como a reprodução sexuada, como a polinização, como a dispersão, como os mamíferos participam tão ativamente dentro da dispersão das plantas. Perigo de se plantar algumas espécies de forma tão fodista. Por que isso é tão perigoso pra gente? Por que o eucalipto é tão perigoso pra gente? E o mais importante, já que a gente está falando de ser humano, como as plantas atuam no desenvolvimento de vacinas, como as plantas atuam no desenvolvimento da cura de câncer, como as plantas atuam no desenvolvimento da cura de epilepsia, de esclerose, de enxaqueca, de ansiedade, de depressão. São coisas que nos assolam todos os dias e a gente não faz ideia de como melhorar, de como achar uma solução. Porque a gente se desintegrou tanto com o nosso meio primário que a gente não sabe mais se tornar pra ele. Pro futuro, meus futuros professores, eu deixo aqui uma sugestão. Um ensino mais coloquial, mais real, mais cotidiano sobre as plantas. Os nomes são extremamente essenciais. Eu falo aqui sempre, né, em cada vídeo eu falo sobre a importância da nomenclatura binomial, mas ela não é tudo. Se existe um erro com os nomes e é por também conta deles que as pessoas não gostam de aprender botânica, então existe algo de errado no método. A gente precisa desapegar desse zoocentrismo tão exacerbado. Os animais são importantes? Porra, são muito importantes, eles são muito legais. Nós somos os animais. Então é normal que a gente dê mais importância pros nossos irmãos, pros nossos primos, pros nossos tios, mas nem só de carnivorismo viveu o homem, gente. A gente tá aqui por um motivo, a gente tá aqui por conta da nossa coevolução com as plantas. E isso precisa ser mais explorado. As pessoas precisam pesquisar sobre botânica, seja pra qualquer fim. Elas são extremamente importantes pra nós e elas podem, sim, ser muito, muito legais de serem estudadas. Acredita. Por hoje é isso, pessoal. Se você ainda não deu like nesse vídeo, a hora é agora. Se inscreve aqui no canal, manda pra um amigo. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final. Até a próxima, um beijo, tchau, tchau.